A gente vai tentar falar com o Marcelo Civitati. Alô, Civitati! A gente vai restabelecer o som com o Civitati na área VIP e volta a falar com ele daqui a pouquinho. Mais uma música. Michael Jackson já aparece trocado. Depois de toda aquela... Parafernalha de Thriller. Paulinho! Oi! E agora ele entra com o Billy Jean. Billy Jean! Mais um ponto alto no seu show. Vamos! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.